Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Acesse o site www.opusdei.pt Então, vamos lá, vamos lá. Então, isso é distribuído com a capacidade. Então, a high volume é a liquid flow. Então, isso é a distorsionante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, a capacitação é limitada, mas a pressão é devolvido. Então, quando há uma extremação, há uma multi-stress pump, uma multi-stress centrifugal Então, vamos fazer um pulverão que já está disponível para o pulverão de um pulverão, e vamos fazer um pulverão para a gente. Então, vamos fazer isso. Ok, eu fiz isso aqui. Vamos lá. E agora, eu fiz um grafo. A grafo. A grafo. A grafo. A grafo. A grafo. Eu quero dizer que a gente tem um pouco de 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 um pouco. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, o que é 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 o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Sim, sim. A specific todo-pestação dos pacientes não custa sobre hermosos. Qual a行了 dimensão? Mineral diametria. Leva dimensão de⁄c youngar e Storytive. Singular dimensão que preço? Sim. D timensões de Kitty. Então onde fez a conselha? Então, o que é o modelo número 3, 4, 13? O que é que se você at zou fazer um acordo com a dischargem? Sim, não, eu disse isso na hora, porque ela disse isso quando eu conto. Você pode te dizer isso antes, O que você está dizendo? Você pode deixar esse ponto de 0.3413, por exemplo, o que você pode me ajudar? A discharge line tem 3, a suction line tem 4 e a impelor diameter tem 13. Ok, thank you. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.